DJ UIVO É FENOMENAL O TERROR DOS MONDIAS Se a JCL tá ligado, vamo que vamo, ó Sefe, pensante, mirante, sefe da vida bandida O que você ganha um mês, eu ganho apenas um dia Duro, sempre dedicado, estudava o dia inteiro Sou amante, bem pensante, enviasa todo tempo E os verdes naturais, que relaçam os maluqueiros Tipo o Natal e o Monzi Tá zoando com os parceiros E cegando na quebrada, zapo no cabeleireiro Manda aquele corte, sabe, porque é procedimento O Mizuno tá no pé, com a barma da ciclose Porque é que te maluqueiro Que deixa bravo aos homens Nas antigas não dava nada, só porque a gente era pobre Pois a mina corre nua, só porque a gente pode Sefe, pensante, mirante, sefe da vida bandida O que você ganha um mês, eu ganho apenas um dia Duro, sempre dedicado, estudava o dia inteiro Sou amante, bem pensante, enviasa todo tempo E os verdes naturais, que relaçam os maluqueiros Tipo o Natal e o Monzi Tá zoando com os parceiros E cegando na quebrada, zapo no cabeleireiro Manda aquele corte, sabe, porque é procedimento O Mizuno tá no pé, com a barma da ciclose Porque é que te maluqueiro Que deixa bravo aos homens Nas antigas não dava nada, só porque a gente era pobre Hoje a mina corre nua, só porque a gente pode Tchau, 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 tchau Obrigado.